Bom, vou passar aqui para vocês dois mais uma questão do Moisés, mais uma questão de gráfico. Só que agora, ao invés de ter uma aceleração constante, a gente vai fazer uma questão com aceleração que varia no tempo. A aceleração é uma função. Ela é a questão 6 do capítulo 2, do Moisés 1. Então, vamos lá. O enunciado é o quê? Uma partícula que está inicialmente em repouso na origem, ou seja, ela está saindo da posição x igual a zero, com velocidade v igual a zero, né? Ela está saindo do repouso na origem. Ela vai se mover durante 10 segundos em linha reta, com aceleração que funciona segundo essa leizinha aqui de baixo, né? Onde t é o tempo, e b vai ser uma constante. Essa unidade aqui, né, metro por segundo ao cubo, é para quando a gente multiplicar pelo tempo, né, em segundos do t, ficar na unidade certa de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. E ela pede para a gente desenhar os gráficos da velocidade e da posição da partícula em função do tempo. E também para a gente encontrar a expressão analítica de v de t. A gente pode fazer essa questão de duas formas, né? A gente pode já calcular direto a integral dessa expressão de aceleração e achar a expressão analítica da velocidade, integrar de novo e achar a expressão analítica da posição. Isso é uma forma de fazer, de plotar o gráfico nessas expressões. Ou a gente pode tentar fazer olhando para o gráfico desses caras, que é uma outra forma, né, para quem não sabe fazer integral. Então, vamos lá. Essa aqui é a cara da nossa função, né, aceleração em função do tempo, né, essa bichinha aqui. E esse aqui é o gráfico da aceleração em função do tempo. Certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou resolver a questão sem usar integral. Eu vou resolver calculando as áreas embaixo da curva. Então, bom. Essa aqui é uma área fácil de calcular, né, é um triângulo, então vai ser base vezes altura dividido por 2. A gente já acha de cara que a velocidade que ele vai adquirir nesse percurso, né, nesses 10 segundos, vai ser de 25 metros por segundo. Então, ele vai sair de uma velocidade zero, né, que ele saiu do repouso na origem, e depois de 10 segundos, ele vai ter uma velocidade de 25 metros por segundo. Só que o que acontece? Essa aceleração, ela está variando no tempo, né? Repara que para cada segundo que passa, a aceleração é maior do que ela era no segundo anterior. E como é que a gente consegue relacionar a aceleração com a velocidade? A aceleração, ela vai dizer para a gente a taxa com que a velocidade muda no tempo, e, consequentemente, ela está relacionada também com o coeficiente angular da reta tangente à velocidade para cada ponto que a gente analisar. Então, a gente tem que traçar uma curva que ligue a velocidade zero até a velocidade 25, de modo que, para cada instante de tempo posterior que a gente olha, né, se a gente pega um instante de tempo e olha para um instante de tempo posterior, a reta tangente a esse ponto de tempo que a gente está olhando tem que estar mais inclinada do que a anterior. Então, por exemplo, a gente não pode ligar esses dois pontos para uma reta, porque uma reta tem, o coeficiente angular da reta tangente é igual para qualquer ponto, né, a reta tangente, uma reta é ela mesma. Então, ela teria que ser conectada para uma curva mais ou menos assim. Então, assim, repara que para cada instante de tempo que eu for pegando aqui, ó, essa retinha que eu dei de abóbora, ela está mais inclinada. Ela seria a reta tangente a cada um desses pontos, e ela está ficando cada vez mais inclinada com relação ao eixo x. Então, é essa expressão que a gente busca, né, é esse tipo de gráfico que a gente busca, né, ele está condizendo com o problema. Só que, como que eu vou obter a partir de um gráfico desses, né, essa aqui é uma parte tranquila de fazer, né, porque calcular aquela área do triângulo é fácil, mas como que eu calcularia agora a posição do corpo tendo um gráfico de velocidade desse tipo, né, como é que eu vou calcular a área embaixo dessa curva? A gente tem que ser um pouquinho malandro, né. Então, vamos pegar um quadradinho desses daqui. A área de um quadradinho desses é o equivalente ao deslocamento de dois metros, né, porque ele tem uma base de um segundo e uma altura de dois metros por segundo. Então, esse quadradinho, ele seria o equivalente ao corpo ganhar dois metros no seu deslocamento. E embaixo dessa curva, eu tenho um total de 34 quadradinhos. Então, de cara, eu já sei que toda essa parte pintada vai ser o equivalente ao móvel ganhar 68 metros de deslocamento. Agora, o que eu vou fazer? Quer dizer, eu vou calculando todas essas areazinhas que sobraram, né, que estão em branco aqui, que eu ainda não calculei. E eu vou aproximando isso por triângulos. Então, eu vou pegar essa primeira parte, vou aproximar por um triângulo, vou calcular essa área, e vou repetindo esse processo para cada uma dessas partezinhas que eu ainda não calculei. Repara que às vezes fica faltando um pedacinho, às vezes sobra um pedacinho para fora, né, é uma coisa bem aproximada, isso é uma aproximação. Depois que eu calculei cada uma dessas áreas separadinhas, o que eu tenho que fazer é somar a área total. Ah, somar é todas essas areazinhas, que aí eu vou obter a área total do movimento, a área total, vou obter a distância total que foi percorrida pelo móvel durante esse tempo, né, durante essa passagem de 10 segundos. Então, se eu somo tudo, né, eu vou ter que a área total é de 81,5 metros, né, que foi a quantidade de deslocamento que o móvel ganhou durante esse período de tempo. Então, ele saiu da origem, 10 segundos depois ele vai estar na posição, tipo, ele vai ter percorrido 81 metros, né, 82 metros, praticamente. Tá, beleza. E agora como é que eu vou traçar essa curva? Vou pensar da mesma forma que eu pensei para a velocidade. Eu estou saindo da origem, e depois de 10 segundos eu vou estar em 81 metros. Só que como que vai ser o comportamento da reta tangente, essa curva, para cada ponto? Repara, a velocidade está aumentando, só que ela não está aumentando de forma linear. Ela começa aumentando um pouquinho, e conforme o tempo passa, os saltos que ela vai dando são cada vez maiores. Então, a reta tangente, ela tem que começar com uma inclinação mais suave, e aumentando de forma mais brusca, conforme o tempo passa. Então, a gente vai ter novamente uma curva parecida com uma parábola, né, ligando o 0 e o 81. Só que dessa vez, com o comportamento da reta tangente um pouco diferente. Tá vendo? Ela começa com pequenas inclinações, e conforme o tempo vai passando, a inclinação vai aumentando de forma bem brusca. Então, com isso, a gente já conseguiria obter, né, matar metade da questão, que é obter os gráficos, né, da velocidade e do tempo, sem precisar fazer uma integral, né. Só que a questão também pede para a gente encontrar a expressão analítica para essa, para a velocidade e para a posição, né. Então, para isso, a gente vai ter que integrar. Então, eu vou botar aqui rapidinho para vocês verem a regra geral de integração de um polinômio, né. Se a gente tem um polinômio do tipo ax elevado a n, e a gente integra esse cara, o a é uma constante, então ele é ignorado pela integral, né, ele sai da integral. E aí a gente vai pegar o x elevado a n, a gente vai somar 1 no expoente e vai dividir por essa soma, né. Então, a x elevado a n seria, a integral disso seria, a x elevado a n mais 1, sobre n mais 1, mais uma constante. E isso aqui é válido se o n for maior ou igual a 0. Para n igual a menos 1, né, se n for igual a menos 1, a regra é outra. E para n menor que menos 1, volta a funcionar essa regra, né, a integral de 1 sobre x dá o ln de x. Ele é a exceção ao caso. Então, vamos pegar aqui, né, se é uma constante, né, como eu havia dito, vamos pegar aqui dois exemplinhos. Por exemplo, a integral de x. x é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, isso vai ser x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, mais uma constante. Vai ser x ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Se for x ao cubo, isso vai ser igual a x elevado a 3 mais 1, dividido por 3 mais 1, mais uma constante. x à quarta sobre 4, mais uma constante. Então, com essa regrinha aqui de integral, de integração de polinômio, a gente já consegue resolver as questões típicas de posição em função do tempo, velocidade e aceleração em função do tempo. Então, vamos para essa questão, né. Eu sei que a velocidade em função do tempo é a integral no tempo da aceleração em função do tempo. E eu sei quem é a minha expressão de aceleração, né. É meio de t. Então, basta que eu integre essa expressão. Vai ser meio de t elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então, vai ser meio de t ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Então, eu posso escrever como 0,25t ao quadrado, mais uma constante. Só que a gente não sabe ainda quem é C. Para determinar C, a gente precisa de alguma outra informação sobre a velocidade. E no nosso caso, a gente sabe que a velocidade é no instante inicial. A gente sabe quem é. A gente sabe que ele parte do repouso em t igual a 0. Então, a gente sabe que a velocidade em 0 é 0. Na verdade, aqui está errado, tá. Aqui eu botei metro por segundo ao quadrado. Era para ser metro por segundo. Desculpa aí pelo vacilo. A gente chama esse tipo de informação de condição inicial. Quando a gente conhece qual é o comportamento do nosso problema, do nosso corpo, seja lá o que a gente estiver analisando no instante inicial. Então, como é que a gente resolve isso? A gente sabe que a expressão da velocidade em função do tempo é essa. E a gente sabe também que quando o tempo vale 0, essa velocidade vale 0. Então, com isso aqui, a gente consegue determinar que c é 0. E a gente acha a expressão analítica para a nossa velocidade em função do tempo. Vamos fazer agora a mesma coisa para a posição. Eu sei que a posição em função do tempo é a integral da velocidade. integral em função do tempo e da velocidade. E eu já conheço quem é a minha expressão da velocidade. Aqui, dei outro molinho. Eu esqueci de colocar o quadrado do tempo. É 25t ao quadrado. Mas a integral depois está certa. Então, o que acontece? Isso aqui vai ser 0.25t elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1 mais uma constante que vai dar 0.0833333333333 ter um cubo mais uma outra constante. Novamente, para determinar quem é essa constante, a gente precisa de alguma informação extra sobre a nossa posição em função do tempo. E a gente também sabe. O enunciado diz que no instante inicial, o corpo sai da origem. Então, o x de 0, a minha posição x no instante inicial é 0 metro. Então, usando o mesmo esquema que eu usei para a velocidade, eu consigo determinar quem é o d e consigo achar a expressão analítica para a posição em função do tempo. O que eu poderia fazer agora? Plotar essas duas funções. Se eu ploto essas duas equações, eu teria que achar curvas que tenham essa cara aqui, para a posição e essa cara aqui para a velocidade. No caso, seria exatamente essas funções porque eu usei a expressão analítica para poder criar esses gráficos para poder mostrar para vocês como que faz. Mas a curva de vocês teria que ter, não precisa ser idêntica, não precisa ser igual, mas ela teria que ter esse comportamento, ela teria que representar esse tipo de comportamento das retas tangentes, etc. Então, o que a gente pode fazer agora também? A gente já tem as expressões analíticas para a velocidade e para o tempo, vamos comparar se o resultado que a gente obteria calculando a área embaixo da curva é bom, né? comparando com o resultado analítico. Então, vamos lá. Pegando, né, para o instante final do movimento, a gente teria que, de forma analítica, o nosso carro, ele teria alcançado uma velocidade de 25 metros por segundo e, calculando pela área, coincidiu 25 metros por segundo. Agora, para a posição, calculando de forma analítica, após 10 segundos, o nosso automóvel teria percorrido 83 metros, 83,83 metros de distância. Enquanto, calculando pela área, a gente obteve 81,5 metros. Repara, para a velocidade, o nosso resultado deu igual, eles coincidiram, eles coincidiram, só que para a posição, não. Por quê? É muito mais tranquilo, a gente consegue calcular de forma exata, a integral da expressão da aceleração, que era só uma reta. Em compensação, para calcular a área da velocidade, a gente teve que fazer um monte de aproximação e isso ficou bem claro aqui na diferença dos resultados. Só que, essa diferença é muito pequena, né, uma diferença de... Eu tinha feito a conta, acho que é 2%. Deixa eu refazer aqui a conta para poder falar o número de eritim para vocês. 2,2%. É uma diferença até aceitável, né, visto que você só calculou a área embaixo da curva. Então, calcular embaixo da curva também é um método válido para você resolver problemas quando você não sabe calcular integrais ou quando você está impedido de calcular a integral ou quando você não conhece quem é a função, né. Eu poderia ter só colocado esse gráfico para vocês e falado, ah, calcula aí a posição depois de tanto tempo, sem falar qual é a expressão, então você não teria como integrar, você teria que calcular a área. Então, esse é um método muito legal. E aqui a gente mataria o problema, né. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é pensar no problema inverso. Se a gente conhecesse a equação da posição, como que a gente obteria a equação da velocidade e da aceleração, né. Então, vamos supor que um movimento que tem uma equação de posição dada por essa função aqui, né. Como é que eu faria o processo contrário, né. O que acontece? Eu teria uma curva de posição em função do tempo que tem essa cara aqui. Eu sei que, para obter a equação da velocidade, a gente tem que derivar a equação da posição em função do tempo. A velocidade é a taxa com a qual a posição muda em função do tempo. E se eu derivo a equação da posição, eu obtenho a taxa de variação da posição em função do tempo. Desculpa. Então, ao calcular a derivada desse cara, eu encontro a equação da velocidade em função do tempo. Vamos lá. A regra geral para a gente derivar um polinômio é levada pelo quê? A derivada de uma constante vezes um polinômio x elevado a n vai ser a constante. Eu desço com o expoente do meu polinômio e ele vem multiplicando o meu x e o expoente é subtraído de 1. Então, a derivada de alguém do tipo x elevado a n vai ser n x elevado a n menos 1. Se eu derivo de novo esse cara, ficaria n vezes n menos 1 vezes x elevado a n menos 2. e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Para a nossa velocidade, a velocidade vai ser a derivada da posição em função do tempo. Então, vai ser a derivada desse polinômio aqui. Vamos termo a termo. A derivada de 12 t ao cubo seria o quê? Eu desceria esse 3 multiplicando e aqui ficaria 3 menos 1. Então, ficaria 3 vezes 12 vezes t ao quadrado. Aqui, a mesma coisa. O 2 desceria multiplicando. Ficaria 2 vezes 8 vezes t e aqui ficaria 1 menos 1. Então, ficaria 8t elevado a primeira potência. Para esse t aqui, aqui é t elevado a 1. Então, desceria o 1. Ficaria 3 vezes 1 vezes t elevado a 1 menos 1. Ficaria t elevado a 0. Então, esse t morreria. E esse 2 não tem t na frente. Se ele não tem t na frente, é a mesma coisa que ele tivesse um t elevado a 0 aqui. Daria 1. É uma constante. Então, quando você deriva uma constante, ela morre. Ela desaparece. A derivada de uma constante dá 0. Então, realizando uma operação de derivada aqui. Deixa eu ligar a luz que está escuro. Eu chegaria à expressão para a velocidade em função do tempo sendo conhecida a equação da posição em função do tempo. Eu posso repetir esse processo para achar aceleração. Eu sei que a aceleração é a taxa com a qual a velocidade muda em função do tempo. Então, tudo que eu tenho que fazer é derivar a minha expressão para a velocidade. Então, aqui a mesma coisa. Eu vou descer o 2 multiplicando. Então, ficaria 72 vezes t. Aqui, eu não tenho ninguém. Aqui é t elevado a 1. Então, eu desceria o 1. E aqui ficaria t elevado a 0. Então, o t morreria. E como aqui eu não tenho nenhum t, é uma constante no tempo, essa constante morreria. A integral aniquila as constantes. Então, eu consigo achar a expressão para a aceleração em função do tempo também. Certo? Na verdade, aqui eu fiz besteirinha. Hoje, eu cometi um monte de bobeira na hora de escrever esse slide. Depois, para eu mandar para vocês, eu tenho que corrigir. Esse 2 aqui não existe. Esse 2 aqui está errado. Quando deriva, eu devia ter apagado esse 2. E agora, com essas expressões, eu consigo desenhar o gráfico da posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo, e também da aceleração em função do tempo. Aqui, eu fiz o processo ao contrário do que a questão do Moisés pedia. A questão do Moisés, ele te dava uma aceleração e pedia para você obter a velocidade e a posição. Aqui, eu fiz o processo contrário. Eu inventei uma posição e pedia para a gente achar a velocidade e a aceleração. Então, agora, é a hora que eu vou perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida para a gente conversar, né? Essa era a questão que eu queria fazer para hoje, né? E agora, eu queria saber se vocês têm dúvidas.